Tá, vou fazendo a lógica. Não, isso não deu certo. A resposta deve estar nas pistas. Não. Ah, não. Deu certo. É 5-4-9. Eu sabia os dois últimos, só não sabia o primeiro. Isso... Isso foi uma resposta. Eu sabia os dois últimos, só não sabia o primeiro. Eu quero mais sensações simples. Tá, era só a mão que a gente pegou. Não, não era isso que eu estava procurando. Me sinto um nada. Toda a minha força de vontade vai para superar o luto. O avião de Amélia caiu nas montanhas. Ela morreu sozinha na neve, esperando que eu a encontrasse. Ah, meu Deus. Por que ela e por que agora? Eu não consigo aceitar. A vida sem ela é dolorosa demais de imaginar. Eu sei o que fazer. E estou determinado. Vou trazer ela de volta. Vai ver, é por isso que eu estou aqui. Vai ver, é o destino. Uma provação da minha fé, na verdade, que há tanto tempo venho buscando. Roth vai tentar me dissuadir, mas eu não vou conseguir encarar Lara. Não vou conseguir olhar nos olhos dela, a menos que eu tente. Eu tenho que tentar trazer Amélia de volta. Os monges estão preparando o elixir. E então veremos se todos os anos que passei atrás disso foram em vão. Nossa, agora a gente sabe como a mãe de Lara morreu, o avião dela caiu nas montanhas. E é por isso que o pai dela está atrás da ressurreição, né? Traz ela de volta à vida. Ok. O que você fez? Vamos ver o outro. A sequência do primeiro livro do papai sobre imortalidade. Ele nunca chegou a publicá-lo. Manuscrito. Essa é a única cópia. Nossa. Droga. Também não era isso. Eu tinha certeza que haveria um testamento aqui. O que é isso? Testamento. Uma página em branco. Não está em branco. Bota perto do fogo. O papai deve ter deixado isso para mim. Deve ser importante. Tá. É onde? Tem que decifrar isso. Qual é a minha missão? Descubra a maneira de decifrar a carta em branco. É só botar no fogo. Cadê o fogo? Tem o fogo aqui, né? Nascendo o negócio... Ah, tá tapado o fogo. Nascinha ali, cara. Eu sabia os dois últimos números. Eu não sabia o primeiro. Aí. Uma mensagem escondida. Tá. Calma aí. O que são essas marcas estranhas? Elas devem ser algum tipo de pista. É um bicho ali, é? É. É um bicho, ó. Forma um bicho. Que bicho é aquele ali? O que é isso aqui? Também não sei. Eu estou ficando louco. Tá. É algum tipo de bicho. Aqui a cozinha, na teoria... É por andar? Nossa, isso aqui vai ser... Pô, o enigma não é comigo não, cara. Eu sou um bote, pô. Tá. Resolve o mistério da carta em branco. Boa! Vai lá, tá lá... Onde é isso aqui, velho? Tem que subir. É pra ir, né? É embaixo ou é em cima? Acho que é embaixo. É aqui embaixo. É embaixo. É nessa parte aqui, ó. Não é? Tem um Q aqui. É na cozinha, né? Aqui você sai. Nossa, pra descobrir isso vai ser maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho a cozinha. Ah, ok, ok. Tem algum livro aqui, não tem? É aqui aquela pista, velho. É aqui, só... Ó. Ah não, né? Aqui não. Achei que era aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui não se mexe mais, não faz mais nada. Tá. Cadê? Cadê o que eu acabei agora? De pegar? Carta em branco, não. Revelado. Tá. Como... Eu vou... Decifar essa porra, cara. Eu tenho que entender o que é esse local aqui. E o que são esses aqui, velho. E o que é isso? Saca? Eu sou um equilíbrio. Eu tenho que saber o que são, né? Eu tenho que saber o que são, né? Nossa, mais de 50 minutos. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Eu quero subir. Nada. Nada. Eu tenho que ir na cozinha, cara. É isso que tá me pegando, ó. Ó. A carta, né? Que é relíquia. Uma mensagem escondida. Ó. Tenho a mesa. Eu tenho que achar o local da mesa, né? Só preciso achar o local da mesa. Deixa eu ver aqui. Será que é essa mesa aqui, velho? Ahn. Uma mensagem escondida. Não, tem quatro coisas. Preciso achar essa mesa aí, velho. Opa. Mentira. Por que não abrir isso aqui, velho? Uma das máscaras yorubás do papai. Um presente de um amigo que ele conheceu na Nigéria. Tá. Ah. Eu deixei coisas aqui sempre. Eu fico... Não, velho. Tá. Gira. Eu me sinto. Essas cadeiras, velho. Eita, velho. Não, volta, velho. Volta nessa porta. Sem sair não. Volta. Foi, por exemplo. Eita. Hum... Vcicou quatro cadeiras, isso. Tá parecendo o que era aqui, miz. Aqui é o local que a gente já veio, sabe? Aí, ó, aqui é o local que a gente já veio. Será que é aqui embaixo? Pode ser aqui embaixo, né? Aqui embaixo que tem... As cadeiras. Mas eu não sei. Aí, as quatro cadeiras. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Opa, o negócio é errado. Quatro cadeiras. Aí, deve ser aqui embaixo mesmo. Se eu olhando assim. As quatro cadeiras é no segundo. Tem essa entrada e é essa aqui, pô. Sabe o que eu faço com isso? Aí. Pronto. Pega, Lara. Aí. Tá difícil pra pegar. Ah, tá aqui do lado? Tá aqui do lado. Porra, que delícia. É a mesma senha? E aí? Tá. Deixa eu ver. O que é aquilo ali? Uma mensagem escondida. Tá. Essas porra aqui formam alguma coisa, véi? Ah, não, véi. Pô, esse jogo tá de sacanagem, véi. Pô, esse jogo tá de sacanagem, véi. Pô, esse jogo tá de sacanagem. A coroa do far... Não. Eu lembro disso agora. Nossa. Cada distrito no Egito antigo tinha um símbolo e um número. Eu sempre preferi esses símbolos aos hieróglifos dos números de verdade. Um... Deixa eu ver. Tá bom. A gente já tem uma mensagem escondida. Tá. Um... E o que é essa porrita aqui, véi? Que tem um pé. Isso daqui é um pássaro, né? É um avião. O que é isso aí? Na teoria, se encaixou assim. Vamos ver se eu acho isso aqui, véi. Eu lembro disso agora. Cada distrito no Egito antigo tinha um símbolo e um número. Eu sempre preferi esses símbolos aos hieróglifos dos números de verdade. Na teoria, o mais perto de um pássaro é o dois aqui. É dois essa porra, esse número? Um, dois, é dois. Agora esse do meio aqui é o quê, véi? Uma mensagem escondida. É um pássaro, um avião. Que porrita é essa aqui, véi? Deixa eu ver se eu posiciono melhor o negócio. É um B. Eu não sei o que é. Tá. Tem um traço, um oito. E uma perna de... Sei lá que porra aquela. É um... Agora, cada distrito no Egito antigo tinha um símbolo e um número. Tá, é um... Eu sempre preferi esses símbolos aos hieróglifos dos números. E um... Os hieróglifos dos humanos. Um, dois... Aí... Ah, que aqui a gente é esperto. Tô brincando. Nossa senhora. Vambora. Ah, bom né Tá escuro Essa casa aqui é perigosa Queria ter uma casa aberta Ah, a verdade oculta Vamos ver o que ele quer falar Acabou Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance Mas minha Amélia ainda está morta Primeiro o Ross censurou meus planos Depois ele implorou para que eu não realizasse o ritual Não porque achasse que havia chance de dar certo Mas porque ele tinha medo da minha reação Diante do fracasso E foi um fracasso, não há dúvida Fiz tudo de acordo com minha pesquisa Quando coloquei a pedra no elixir E encostei nos lábios dela Acreditei por um breve momento que tinha funcionado Era meia noite E meu relógio de bolso parou sem motivo Havia algo diferente no ar Como os segundos que precedem o relâmpago Por um instante Imaginei que minha vida estava sendo drenada Como quem esvazia um copo Para encher novamente o corpo de Amélia Eu teria abraçado a morte com alegria Se minha última visão fosse os olhos dela se abrindo Vivos de novo Mas esse instante passou Amélia ainda está morta E eu não me tornei Orfeu Voltaremos à mansão Onde ela poderá descansar É o mínimo que posso fazer Nossa, ele não conseguiu Você trouxe ela para casa Ela está aqui Em algum lugar Nossa, o mapa da casa A página faltante dos planos de reforma Eles não queriam que ninguém fora da família Soubesse sobre essa cripta Esse livrinho aqui não pega Não pega nada O pergaminho tibetano do papai Eu me lembro que ele costumava estudá-lo a noite toda Tá Tem uma caixa aqui, um livro na parede Desenho Tem uma inscrição Esse é o universo Croft Nosso conhecimento está ao leste Nosso descanso está ao oeste Nosso futuro está ao sul E nosso passado está ao norte Nossa, isso aqui eu vou ter que lembrar Não vou Nosso passado ao norte Será que tem alguma coisa sobre a mansão? Não Não tem nada Entendem Pode ser que eu consiga usar isso Para acessar outras partes da mansão Opa, opa, opa Muitos lugares tem isso aqui Que a gente vai usar muito Ok, já conseguiu No equipamento Aqui, ó Pé de cara pode ser usado em baús Tá, já sei Já tem aqui para usar aqui, já Incrível Até aqui dentro O papai fez de tudo Para esconder as descobertas Olha, escreveu um caipo na parede O conhecimento acumulado do papai Devem ter tantos segredos Escondidos aqui Tem, tem, tem Deixa eu ver aqui, ó Olha as apresentações Richard Eu tentei falar com você pessoalmente semana passada Mas seu serviçal me expulsou Como se eu fosse um relis vendedor ambulante Ele disse que você estava de coração partido E que não estava pronto para receber visitas Bem, eu digo o seguinte É melhor que seja verdade Eu espero que doa Eu espero que cada momento da sua vida De hoje em diante Seja um eco eterno da perda Espero que você viva o suficiente Para sentir esta dor crescer Enquanto implora para que ela diminua Porque é isso que você merece Você roubou Amélia de nós Você arruinou a reputação dela E envenenou a mente dela Com sua fantasia infantil No fim das contas É como se você tivesse extinguido a vida dela Com as suas próprias mãos Não fale comigo novamente Nunca mais Mas você precisa tomar providências Para o futuro da sua filha Você já considerou que seria melhor Seguir os passos de Amélia em breve? Talvez como guardião legal dela Eu possa apagar parte do dano Que você já causou à pobre garota Se não Eu farei tudo em meu poder Para que o nome Croft Seja esquecido Lara merece algo melhor do que você Amélia também merecia Todos nós mereceríamos Atlas Nossa, será que esse Atlas É o cara da trindade, velho? Grande chance, velho Não duvido, não Não duvido nada, velho Esse cara é o cara da trindade A restauração avança em segredo A equipe que Roth contratou Está recebendo uma grana Para não mencionar os detalhes Do projeto nos relatórios Eu estou bastante seguro De que ninguém vai ficar sabendo Eu fui inconsequente Ao apresentar minhas descobertas E atraí muita atenção indesejada Roth acha que é paranoia minha Construir uma câmara secreta Mas eu tenho certeza Que eu tenho sido observado Meu trabalho é importante demais E é muito perigoso Ele não pode cair nas mãos erradas Eu preciso de um lugar seguro Para guardá-lo Nossa Pô, é muita informação Para uma pessoa Só Um dragão Isso era parte de um conjunto De estátuas Que o papai encontrou na China Ele pensava Que elas eram ligadas Ao templo de Xi'an Eu acho que vou dar uma olhada Nisso algum dia Nossa É muita história Mas que é isso Se vê no próximo Isso é muito importante É muita história